Gostaria de saber se deve haver um tênis para correr na esteira e outro para correr na rua? Nicola, não necessariamente, não é necessidade não. Eu acho até que o treino na esteira é uma boa oportunidade para você até correr descalço. É, para você melhorar a sua percepção. Porque você sabe que correndo na esteira ali, você não vai pisar num caco de vidro, você não vai pisar num prego, não vai pisar numa taxinha, não vai pisar num galho. E você pode ir treinando o seu movimento, a percepção de contato do seu pé com o solo e um chão que é mais macio do que o asfalto. Então você tem uma absorção do impacto um pouco melhorada, você vai melhorando a sua percepção da sua corrida, a percepção do contato do seu pé com o chão. É uma boa oportunidade para você correr descalço, na esteira. Mas não, não há necessidade de você ter um tênis para o asfalto, um tênis para a rua ou um tênis para a esteira. Se inscreva no canal.